E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e como vocês puderam ver né galera, sim, o picape atualizou finalmente galera, sim Estamos agora na versão 1.10, finalmente né, na versão 1.1.0 e galera, finalmente o jogo atualizou galera, sim O jogo atualizou por volta das 7 horas da manhã, inclusive eu queria agradecer até um inscrito aí que me avisou, muito obrigado E bom pessoal, vamos fazer uma gameplay rápida aqui porque eu estou meio que sem tempo né E bom, a tela de início mudou como vocês viram né, já dá pra perceber que ela mudou bastante né, que agora a gente já tá no novo tema E bom pessoal, já queria pedir o seu apoio, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra você não perder mais nenhum vídeo, beleza? Bom, vamos ver nas definições pra ver se mudou alguma coisa, não mudou muita coisa não né, não Bom, vamos aqui jogar pra ver e vamos ver aqui Nossa galera, olha só, olha só galera Rapaz Caracas, vou até tirar uma print aqui Vou até tirar uma print aqui Caracas galera, olha só Vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá na casa Porque eu tô curioso pra saber o que tem lá Puxou um pouco Tô curioso pra saber o que tem lá na casa, vamos voltar lá Vamos dar a volta por aqui mesmo Tá, vamos chegando aqui na casa Estamos chegando aqui já E, opa Opa Tá, temos aqui um local que pelo que eu ouvi já sei o que que é Mas eu vou mostrar no próximo vídeo Vamos continuar aqui Nossa galera, essa estrada tá muito melhor pra dirigir Tá, vamos vir pra cá E, basicamente não mudou nada Bom, vamos fazer o seguinte, vamos estacionar a picape aqui Peraí, alguma coisa aconteceu aqui meus amigos Porque, se vocês perceberem, nas últimas postagens Estava algo meio diferente né, mas Bom, não mudou muita coisa aqui, vamos ver por dentro É, é a casa É, é a casa mesmo Simplesmente é a casa Não tem muita coisa não É galera, essa aqui é a casa mesmo Inclusive, depois eu vou pegar esse óleo aqui pra fazer um teste Deixa eu estacionar a camionete aqui Pra fazer uma capa legal Mas, pessoal, é isso né Não tem muito o que mostrar Porque eu tô sem tempo Mas assim que eu tiver um tempo Vou mostrar toda a atualização aqui pra vocês E é isso Vou estacionar o carro aqui E é isso, deixa eu desligar o carro E é isso galera Essa é a nova atualização do jogo Espero que vocês tenham gostado E cara, uma coisa que eu percebi É que o meu jogo tá meio fraco em grafo Olha as sombras Ah, por isso que o jogo tá feio Aí, agora sim E bom galera, é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E foi um vídeo rápido Mas pra em si É, avisar vocês que está na nova atualização E é isso